Lá, 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 lá vai uma lagarta Tá, 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 sempre é uma cigarra Nhaque, 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 como está com fome Come, come, come sem parar Lá, 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 lá vai a borboleta Tá, 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 livre a voar Flá, 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 que cor de violeta Uma flor voando pelo ar Flá, 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 flá Nhaque, 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 nhaque Será que a borboleta lembra que já foi lagarta Será que a lagarta sabe que um dia vai voar Flá, 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 flá 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 Amém.